Oi amordinho da vida, tudo bem? Vamos ao lançamento da Avô, amiga! Senta aí que hoje nós vamos falar de um produtinho que muitas de nós, mulheres, amamos. Que é o quê? Produtinhos para as sombrancelhas, a minha por um milagre dos divinos está feita. Que eu fiz com vocês essa semana, vocês lembram? O vídeo está aqui no canal, eu fiz essa semana. Um videozinho mostrando como eu faço meus grancelhas. E hoje nós vamos estar testando um produtinho da Avô, da Colortrends, que é qual? Esse daqui, olha gente, uma paletinha para fazer as sombrancelhas. Vamos ler um pouquinho sobre elas. Mas antes, amiga, já deixa o like do amor, o like do amor, amiga. O like do amor, o like do amor. O like do amor é para mim, tá, amiga? Se inscreve no canal, temos muitos vídeos da dona Avô aqui no canal para você, tá? Comprinhas, abertura de caixa, make, tudo, só com a Avô. Ou só com a Colortrends, tem tudo que dá bom, tá? Só se inscreveu por aí. Vamos começar então. Vou começar lendo sobre ela, ó. Aqui na campanha 11, que é a campanha que está valendo para mim, que é essa capa, tá? É a campanha que está valendo para a minha pessoa. Ele está aqui, ó. Palito para as sombrancelhas, ó. Fica por R$24,99. Vamos ler um pouquinho. O que que fala aqui? Cores escuras para desenhar e preencher. Sombra clara para levantar o olhar, tá? Então tem uma sombra marrom, outra mais escurinha e uma mais clarinha. Também vem com um pincel, tá bom? O que eu peguei, eu acho que foi o escuro. Peguei o escuro, médio escuro, tá? O que eu peguei foi a média escura. E nós temos também a cor clara, tá? Tem a média escura e tem a cor clara também para loirinhas, né? Para pessoas mais clarinhas, tá bom? Como eu disse, né? R$24,99. Ele vem com 3,6 gramas de produto. A caixinha assim, bonitinha. Não, convenhamos, gente. Convenhamos que a Colortrend está arrasando, cara. De um ano para cá, ele só vem lançando coisas top, coisas boas. Até melhor que muitas linhas tops que tem na Avon, né? Como a Avon True, enfim. São linhas caras, mas a Colortrend está representando, né? Nossa linha baratinha ali, ó. Que está suprindo todas as nossas necessidades, por favor de Deus. Bom, vamos abrir então, né? Como é para a gente poder ver como é que é a estrutura do Cavalidade aqui, ó. Vai lá para 2023, que eu achei que foi bom. Né? Ai, que lindo, gente. Olha como é bonito. Olha. Dourado assim. Olha que lindo. Já amei. Vem com um pincelzinho. Vou abrir aqui, ó. Vem com um pincel. Ai, gente, que bonito. É, a cor clara não é bem clara, né? Ela é um meio dourado, ó. Tá vendo? Ela é meio que um douradinho, ó. É um dourado. Não é clarinho, ó. Dourado é pigmentado até. Bom. Vamos testar, né? Bem. Ele vem com um pincelzinho, como a gente viu aqui, né? Ó. Então nós vamos tentar estar usando esse pincel. Que por sinal ele é fininho, ó. Tá vendo que ele é um pincelzinho fininho. Pode ser que dê certo. Que parece muito com o pincel que eu tenho aqui. De um produto baratinho também. Então nós vamos tentar com o pincel, tá? Só vou dar uma limpada da minha sobrancelha aqui. Pra tirar qualquer resíduo de base que tenha ficado. Mas minha sobrancelha, ela não está com nenhuma lápis, né? Ó. Tirando só a base, ó. Tem um pouquinho de base. Vamos dar uma limpadinha antes. Amiga! Pronto. E vamos testar. Eu vou começar colocando o escuro daqui do meio pra cá. Que é o que eu faço geralmente. Eu coloco uma sombra mais escurinha. Então eu vou começar pegando esse daqui, ó. Que é o mais escuro. Que na verdade é meio um chumbo. E eles têm brilho, gente. Eles não são totalmente opacos, não. Eles têm uns brilhinhos, sabe? Tanto marrom quanto mais escuro, eles têm um brilhinho. Eles não são totalmente opacos, não. Depois eu faço um takezinho e mostro pra vocês. Mas eles não são. Vou começar aqui, então, pegando... Nossa, ó. Já deu uma esfarelada boa. Vou começar aqui pegando o mais escuro, então. E vamos ver se dá certo com esse pincel, ó. Daqui do começo. Tô achando esse pincel muito duro. Pigmentou bem já, ó. O pincel é muito duro, gente. Não tô gostando do pincel, não. Ele, assim, dá pra fazer. Dá pra fazer a sombrancelha com ele. Mas ele é muito duro. Ó. Tá vendo? Ó, a diferença de um pra esse. Eu gostei. Achei muito pigmentado. Deixa eu colocar na mão, assim, pra vocês verem. Ó, vou pegar aqui pra vocês verem. Olha essa bolinha que criou no meu dedo, gente. Pegar outro dedo. Olha só. Bem pigmentado, né? Esse mais escurinho aqui. Gostei. Achei ele ótimo. Só o pincel eu tô achando ele muito duro. Muito dá certo. Dá pra fazer. Mas eu tô achando ele muito duro. Ó. Essa curvinha que eu gosto de fazer aqui, ó. Eu não consigo fazer com ele porque é duro. Olha só. Não gostei muito desse pincel, não. Achei ele duro. Continuar preenchendo aqui embaixo. Sim. Vou dar uma limpadinha no pincel. Vou pegar o marrom da coração maior. Vamos ver a pigmentação dele. Olha. Bem pigmentado também, ó. O coraçãozinho marrom. Gostei. As cores são muito pigmentadas, tá? Só não gostei desse pincel. O que é que eu não gostei? Eu acho que depois dos anos mais vezes pode ser que ele fique mais molendo. Mas ele é muito duro. Eu vou passar o marrom aqui no começo da sobrancelha. Vou tirar o excesso. Só um pouquinho assim, ó. Puxando assim. Eu não uso muito aqui no começo, não. Tô mais pra testar pra vocês, ó. Pra ficar mais marronzinho, mais clarinho. Mas eu não uso. Eu não passo preenchimento aqui no começo porque eu tenho a micro aqui no começo. Então eu não gosto de passar. Eu acho que é mais natural. Mas, ó. Ah, preencheu bem, gente. Olha só. Eu achei que preencheu muito bem. E vocês? O que vocês acharam? Aqui um antes. Aqui um depois. Ó, bem pertinho, ó. O que vocês acharam? Vou colocar aqui abaixo da sobrancelha agora o nosso clarinho. Que é mais pra dourar isso daqui. Não achei ele tão... Ah, mas é pigmentado também, ó. Mas ele é meio dourado. Ele não é tão clarinho, não. É que pra pele morena, né? Fica bonito, né? Olha. Olha, gente. Que bonito. Deixa eu virar a câmera que eu acho que é melhor. Pera aí. Virei a câmera pra vocês verem melhor aqui. O douradinho. Vocês viram que ele é dourado, né? Não é branquinho, ó. Olha, dá pra ver melhor nessa câmera virada. Que aparece a cor mais real, né? Vocês viram que tá super pigmentado aqui também a sobrancelha. Olha aqui. De um lado. Aqui do outro. Pigmentou bem. Esse lado aqui eu vou fazer com o meu pincel de sobrancelha que eu tô acostumada, tá? Porque eu não gostei muito desse pincel. Então eu vou usar com o pincel que eu tô acostumada. Deixa eu pegar ele aqui. Pronto. Peguei meu pincel que é o da Macrylan. O A23. Eu amo esse pincel pra fazer sobrancelha. Ele é bem pequenininho, bem chamferadinho, ó. Tá vendo? Bem fininho. E é ele que eu gosto de usar. É ele. Vou usar o pincel da sobrancelha que eu vou fazer com ele pra gente ver a diferença. Olha, gente. Que diferença. É bem mais molinho. Ai, mil vezes esse. Mas o produto é bom. O produto é bom. O pincel é que eu não gostei muito. Mas o produto é muito bom. Bem pigmentado. Ó, mesma coisa. Vou pegar daqui do começo e vou lá pro final. Olha só como é pigmentado. Ó. Ó. Ai, eu amei esse negócio. Achei ele ótimo. Deixa eu virar aqui. Acho que umedecendo o pincel... Deixa eu umedecer. Acho que fica melhor ainda. Umedeci com uma água aqui. Vou colocar o produto, ó. Umedecendo fica melhor ainda. Ele é puro, vocês viram que também que dá certo. Mas umedecendo acho que ele vai ficar poderoso. Ó, vamos ver. Olha lá. Viu como fica muito melhor? Jogando uma aguinha. Ficou meio torto, né? Mas tudo bem. É só pra vocês poderem ver a pigmentação. Ó. Vou arrumar aqui esse começo. Aqui embaixo. Ó. Deixa eu tentar tomar um cotonete. Mas eu gostei do produto, gente. Eu achei maravilhoso. Vou tirar um pouquinho aqui. Viu muito. Viu um rabo muito grande. Mas agora melhorou, né? Ó. Ai, tô cagando cada vez mais. É que o meu espelho tá muito longe, gente. Me perdoem. Mas eu tô conseguindo ver, né? Que ele é pigmentado. O bicho é bom. Vou pegar o marrom. E vou fazer a mesma coisa aqui no começo. Igual eu fiz lá na outra. Ó. Só assim de leve. Não dá tão de leve porque o pincel tá úmido, né? Na outra o pincel não tava úmido. Então por isso que aqui ficou mais fraquinho. E aí, gente? Vocês acharam? Só tem que tá meio torto esse daqui, tá? Porque eu tô com o espelho muito longe. Não consigo ver. Mas a pigmentação, que é o que importa, né? Vocês viram que ele é muito bem pigmentado, né? Eu adorei. Adorei, adorei de paixão. Deixa eu dar mais uma retocadinha aqui, ó. Com esse outro pincel. Fazer aqui a minha voltinha. É bem mais fácil com esse pincel aqui. Nossa, olha. Muito mais fácil. Vamos colocar o nosso brilho. Brilho. Nosso brilho dourado. Olha só como ele é dourado, ó. Tá dando pra ver agora com a câmera virada, ó. Ele é dourado. Vamos por aqui embaixo. Mas ele é pigmentado também, né, gente? Olha. Um pouquinho que eu peguei. Meu Deus. Até pra fazer de iluminador esse negócio. Pera aí que eu vou testar ele como iluminador também. Pera. Gente. Olha. Como iluminador não funciona tanto. Não fica tão pigmentado. O que vocês acham? Vão comentando. Porque eu quero tudo que eu inventar. Ó. Ai, gostei. Tipo, só tem ele? Só tem essa paleta. Você esqueceu o iluminador, mas só tem essa paleta. Tá pronto, amiga. E aí, ó. Vamos lá. Hum. Até como iluminador a gente vai usar sim. Olha. Gostei. Só um pouquinho aqui, né? Porque gera polêmicas. Nunca mais esqueci. Olha, gente. Agora também vou colocar aqui no canto. Pronto. Já arrumei funções pra esse triozinho de sobrancelha. Olha só. Adorei. Ó. Tô pronta, amiga. Tô brilhosa. Que lindo! Essa paleta, amiga. E aí? Me fala o que você achou. Eu amei, gente. Principalmente pra usar sim pra um monte de coisa. Eu achei que ficou muito bonito. E vocês? E vocês? Eu me liguei com o vídeo, meu amor. Você gostou do vídeo? Não esquece do like do amor, então. Tá com esse dedo cheiroso no like do amor. Se inscreve no canal se vocês gostaram. Vamos lá pro Instagram. Porque eu vou ter uma fotinha bem bonita desse produtinho lá. Pra vocês deixarem um coração lindo, tá? Comentem muito aqui embaixo se vocês já tem esse produto. Ou se vocês querem comprar. Se vale a pena. Se não. Eu já acho que vale. Principalmente por esse brilho todo aqui, ó. Que você já faz três coisas num só. Então eu acho que por aí já vale a pena. Tá? É muito pigmentado. Eu adorei tudo. E comenta aqui então a sua opinião também. Que é muito importante esse experimento. Um beijo no coração. Cheiroso, lindo, maravilhoso. Coração que eu tenho vontade de arrancar com dente. E a gente se encontra no próximo vídeo, amiga. Seremos aqui de novo juntas, grudadas. Pra sempre. Beijo e até lá. Tchau.